Mais uma, zona sua é nóis Fala de nóis, tu é quem? Fala de nóis, tu é quem? O menorzinho que é o trem O menorzinho que é o trem Fala de nóis, tu é quem? Fala de nóis, tu é quem? O menorzinho que é o trem Igual minha tropa não tem Fala de nóis, tu é quem? Fala de nóis, tu é quem? O menorzinho que é o trem O menorzinho que é o trem Fala de nóis, tu é quem? Fala de nóis, tu é quem? O menorzinho que é o trem Igual minha tropa não tem Levanta o bico pra cima Só pra mostrar pra esses caras que a firma tá rica Alemão aqui não pisa É tanta bala que vocês pensam que é a Síria Traficando noite e dia Mesmo assim falo pro menor que isso não é vida Barão morreram na esquina Tentando ficar famoso ou mudar de vida Aqui o crime é pisado Se vacilar, tu vira churrasco Bala nesses arrombado Fala de nóis, mano, desce do salto Fala de nóis, tu é quem? Fala de nóis, tu é quem? O menorzinho que é o trem O menorzinho que é o trem Igual minha tropa não tem Fala de nóis, tu é quem? Fala de nóis, tu é quem? O menorzinho que é o trem É o sete Levanta na risca Tô seguindo com meu plano Fazendo esse jogo virar Na real, tô dando o meu melhor Enquanto esses caras só ficam falando, falando E nem tem um terço da luta do mano Não tem cicatriz, não tem calo Nem fardo pesado na vida pra tá criticando Fala, fala mal No final elogia Porque reconhece que eu faço o estrago Em cima do beat eu amasso Em cima do palco eu boto Nos pote pra descer do salto Camisa de time Vulgo na escota Mas mano, tudo maquinado Esse brecha é mandado na reta Tu fica pegado Fala de nóis, tu é quem? Fala de nóis, tu é quem? O menorzinho que é o trem Igual minha tropa não tem Fala de nóis, tu é quem? Fala de nóis, tu é quem? O menorzinho que é o trem O menorzinho que é o trem